Eu vou falar agora de um grupo que todo mundo conhece, não pode faltar em nenhum churrasco de domingo. Eu vou colocar aqui, ó, ó, pensa, quem canta essa música aqui, ó, Menina Bonita, sabe que é gostosa. Que susto, eu falei, não tô entendendo, agora eu sei. Sabe quem é? Raça Negra! Raça Negra! Raça Negra, tá lançando um novo DVD aí, que chama O Mundo Canta Raça Negra. Já tá disponível lá no YouTube, pra quem quiser conferir. Deixa rolando aí, quando você não estiver ouvindo a Band, né? É, só quando você não estiver ouvindo. Isso, aí você deixa rolando lá, tem várias participações especiais. E uma delas é Jorge Matheus, gente. Pelo amor de Deus, me mandaram beijos. Que isso! Muito legal! Que top! Eles fizeram uma música que chama A Mesma Aliança, que é uma música animada, assim, parece que é bem legal. Eles gostaram bastante de fazer, mas olha só, esse DVD não tem só Jorge Matheus, não, viu? Tem também uma música do Raça Negra com o Gilcino. Legal! Que está show de bola. O Gilcino combina muito a voz dele, é romântica, né? Combina muito com o Raça Negra. Tem também Anselmo Ralf. Vocês conhecem Anselmo Ralf? Você não conhece? Eu não. Nem eu. Pois é. Você conhece? Não. Não? Tem também uma música com o Thierry. Enfim, tem várias participações especiais. Parceria tá boa! Mas assim, algo que eu achei interessante, faz tempo que eu não vejo o Jorge Matheus fazendo algum tipo de parceria. Com alguém, né? É. Fazia tempo mesmo. Mas pô, também com o Raça Negra, acho que não tem nem como recusar, né? Não tem como recusar. E aí, também, o legal desse DVD é que tem uma música lá que chama Preciso Ter Alguém. E eles chamaram a Juliana Paz pra dançar. Que legal! Aí a Juliana dançou lá no palco, toda, toda, né? Agora ela tá toda bonitosa, né? Tá no auge. E várias músicas inéditas também. Então, a galera sempre fala das mesmas músicas, né? Do Raça Negra. Ah, cantas são as mesmas! Tem, calma. Tem inédita. Tem música inédita também. Tá bem legal esse DVD. Então, se você ainda não assistiu, assista. Ficou show de bola. Eles gravaram lá em Floripa. Adoro. E aí, são... Filha da magia. São 24 músicas. Sensacional. Sendo várias músicas inéditas. Não tem aonde eles gravaram, né? Lá em Floripa, né? Lá em Floripa? Não, né? Foi numa arena, mas não tem exatamente o lugar. Porque tem um lugar lá que é a P12. A P12. É a famosa P12. Você recomenda? Eu não esquece, né? Muito recomendo. Não esqueço. Suas férias é agora, né? Semana que vem? Ah, mas eu vou ficar de boa. Vou curtir as férias do Pedro junto. Não quer curtir P12, não? Você pode fazer nas suas férias? Vou colocar o DVD do Raça Negra. Eu vi a música junto com o Jorge Matheus. Boa. Eu não vou aguentar ficar sem ouvir vocês. Boa, boa. Pelo amor de Deus. Jorge Matheus. Tamo junto na Band FM. Band FM.